Ai, meu Deus, vocês estão misturando serviço de secretaria com coordenação pedagógica, tem dó, gente. Olha no regimento da escola, lá no regimento da sua escola, tem atribuições da secretaria, da secretária, atribuições do professor, do coordenador pedagógico, do diretor de todo mundo. Por favor, leia, mesmo porque o coordenador pedagógico agora tá de férias. Quem faz matrícula é a secretaria, gente, vai lá os pais lá, se bem em Minas é um sistema, né? Nem é na secretaria, você entra lá no sistema de cadastro escolar e faz lá no sistema. Mas depois você tem que ir na escola também, né? Confirmar a matrícula, enfim, é a secretária que renova a matrícula. Não é função do coordenador pedagógico. Aliás, hoje estou voltando pro major, né? E hoje eu já fui na escola, já pedi listagem dos alunos, nome de todo mundo.